Passei o silêncio, por favor. Eu preciso proclamar o resultado. Reaberta a sessão. Reaberta a sessão. Eu peço silêncio aos nossos presentes. Passei a proclamação do resultado. Votaram sim. 47 senhores vereadores. Votaram não. Nenhum. Abstenção 5. Dois impedidos e um ausente. Agora sim. O plenário da Câmara... Silêncio, por favor. Eu peço silêncio. O plenário da Câmara Municipal de São Paulo... Aprovada a representação. O plenário da Câmara Municipal decidiu pela perda do mandato do vereador Camilo Cristóvão. Nós temos o artigo 131 do Regimento Interno. O Regimento Interno está declarado a perda do mandato. A mesa expedirá a respectiva resolução. A defesa fica notificada do resultado. A defesa fica notificada do resultado proclamado agora. Da mesma forma, a presidência irá comunicar à Justiça Eleitoral do resultado. Convoco o suplente, doutor Adriano Santos, PSB. Suspensa a sessão por dois minutos. O que é 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 o que